Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Bom, a informação que surgiu hoje é de que o Rubem Ribeiro, um meia português de 34 anos, que jogou a última temporada lá na Turquia, a informação que surgiu é que esse jogador estaria negociando com o Vasco, algumas páginas publicaram ali no Twitter, de que o Vasco estaria negociando com esse jogador. Lá na imprensa portuguesa também rolou esse assunto, de que o Rubem Ribeiro estava em negociações ali com o Vasco da Gama. Hoje eu recebi um áudio de um amigo que é jornalista lá em Portugal e me perguntou, Juninho, estão falando alguma coisa aí sobre o Rubem Ribeiro, que aqui em Portugal está se dizendo que ele vai para o Vasco, que ele vai assinar com o Vasco, está livre de contrato, etc e tal. Até aquele momento, eu não tinha nenhuma informação sobre, né? Eu falei, cara, aqui até o momento não vi ninguém falando nada sobre Rubem Ribeiro, não. E aí eu mandei uma mensagem para o meu amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaenos, falei, Flávio, eu recebi essas informações aqui, vê se tu consegue checar algo aí para mim. E o Flávio conseguiu algumas informações, assim como vários outros jogadores, nesse período de negociação, vários jogadores são oferecidos ao Vasco, mas que é um jogador que não está dentro ali do perfil que o Vasco está procurando. Já tem a idade mais avançada, 34 anos, é um jogador que sempre jogou em ligas que pagam muito bem, né? Como a Liga Portuguesa, a Liga Turca, né? Onde ele estava. Jogou também no futebol dos Emirados Árabes, então até em questão salarial, acho que seria muito difícil de encaixar esse jogador. E ele é um meia, né? É um meia central ali, uma posição que o Vasco já tem um jogador com a idade avançada, né? Que é o Nenê, que tem 40 anos. Então, uma situação que é muito improvável que vá para frente. Mas o Rubem Ribeiro, né? 34 anos, disputou a última temporada aí pelo Ataspor da Turquia, foi oferecido ao Vasco lá em Portugal, se comentou muito sobre isso, mas é uma negociação que não deve ir à frente. Inclusive, agradeço aqui ao meu amigo Flávio Dias também, por ter conseguido mais informações sobre o Rubem Ribeiro. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui!